Só quem tem racha começa no vídeo hoje Eita segundona, se descer mais uma semana de trabalho O sol tá de racha hoje mais cedo, pessoal Vai sair até nós na resta, cara Agora vamos conhecer nós Na resta Passa só o chuva, viu? Passa só o chuva Temos que passar É obrigado Vai pegando carona na 125 Que a gasolina não diz Vamos pra mais um dia, vamos pra mais um vídeozão Top pra vocês, segunda-feira Se descer mais uma semana de trabalho O sol tá comendo meu raciocínio Vamos embora Vai pegando carona na 125 Que é gasolina, meu filho Não é diesel não Ajuda aí Deixando o like pra nós Like varou E aí, se quiser dar uma forcinha pra nós Com doação Tá passando a chave fixa na tela E esse carro quebrado, hein, cara Uma batida, não foi? Eu acho Foi, pô Eu acho que foi quase agora Tem uns pessoal ali conversando Tem uns caras ali conversando Foi agora Chegar em casa eu vou entrar no grupo lá Acima de dentro Norteça Vê o que que O que que houve O cara deve ter colocado no Ah, vai comer esse ano A gente tem que ter cuidado Tanto no começo Tanto no final do ano As coisas é repetindo É Vixe, porra Vamos ver ali Vixe, porra Eita, tardezinho, hoje passando mais cedo que a rota Vamos concluir nosso tratado O canal do Nordeste acompanhando as coisas que passam na nossa querida cidade Cacipa de dentro Caso você não conheça, a gente vai escolher e fica à vontade Aqui nós gravamos tudo o que acontece na cidade Domingo a domingo Não tem trégua não Quem achar uma rinha amanhã passa de foz Ihhh Está na principal, deixa eu ver Sua Como é que está o movimento na principal, hein? Vamos saber agora Quatro minutos de vídeo Mas parece que já é Vinte minutos já Tu é doido Eu só gosto de estar no mundo em casa Você vai chorando É Maria Julia Dorme Acorda chorando com sono Vai dorme de novo, acorda com sono Ah 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 Sai Oh Meu Deus Tá no mundo não chora não Vai ser o jeito de eu morar na rua agora, vis? Dormi nos bantos da praça Vamos lá com ela Com ela de um lado Bora gênia do lugar Uh, rapaz Vamos concluir nosso trajeto Saída pra Solana O casarão e o Moreira Aqui na nossa direita Oh, rapaz Tá com fome, já bateu a fome Tá com fome É Tá com fome Tá com fome Tá com fome Tá com fome Vai agora Fazer um videozinho ali na praça agora Os pessoal já estão desmontando ali a ornamentação Faz o Natal do ano passado, né? Faz um videozinho ali pra vocês A desmontagem Em seguida a reposta Oi, é Meu nome dela? Anunciada Anunciada Já vem pra missa Aí, pessoal Já gravamos ali na Nossa praça Perilhos Em seguida Em seguida postaremos aí pra vocês Videozão pra vocês aí Foi dado o início A desmontagem da ornamentação Na Na braça O canal já gravou pra vocês Em seguida a gente posta Fica aí no Dos aguardes Oh, rapaz Aí, adeus O porro não viram nós Agora vai ver Uhul Parra uma pessoa agora Galo Chapa É Eu não falo, é a dúvida Porra, agora vai conhecer nós Me chamar de fantasma Agora não viu o fantasma A resta Bora a saída pra na sola Ali, pô, tá bom Começou o vídeo ali Bem próximo A saída pra Araruna Terminamos aqui Saída pra sola Ai, não vou ver Passa ali Em frente ao hospital aqui Um dia Um dia um inscrito A nossa Perguntou se aqui Tinha hospital Acredito que pelo Trajeto que a gente Que a gente Faz todos os dias Ela Achou que a cidade Era tão pequena Que não tinha hospital Eu acho Mas tem Tem um hospital aqui Vem aqui na frente Enfrentar o estádio Mário Bandeira Esses dias a gente Tava aí Cobrindo A grande Final Da Copa Municipal Aqui Estádio Mário Bandeira 4 mil reais Em prêmio Viu Foi prêmio Pra o melhor goleiro Pra o Melhor atacante Pra o primeiro lugar O segundo lugar E o terceiro lugar Vixe Minha nossa senhora Só não foi pra eu Que eu tava lá Nas gravações Trabalhei de graça Olha a igreja Assunção aqui Igreja Assunção Viu Não é capela não É uma igreja aqui Bonita Viu Por dentro Aliás Toda Igreja Católica É Bonita Não é porque eu sou católico Não é desmerecendo A igreja evangélica Mas temos que Temos que ser sinceros Valeu turminha Abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo Videozão pra vocês Não esquece Não esquece de compartilhar Nosso vídeo não Viu Esquece aí Se você tem alguma amiga Algum parente aí fora Compartilha pro seu vizinho aí Seu vizinho tem algum parente Vai compartilhar pra ele E assim o canal vai crescendo Grande espaço O姿 É Está Vem